O Brasil tem 234 casos confirmados do novo coronavírus e mais de 2 mil suspeitos. E no trabalho para enfrentar a doença, o Ministério da Saúde anunciou novos leitos em hospitais. Os 200 primeiros começam a ser distribuídos hoje. O Ministério da Saúde fez questão de ressaltar a importância da prevenção ao coronavírus. Durante a entrevista à imprensa, vários cuidados foram tomados. Os microfones eram limpos com álcool em gel, toda vez que mudavam de mãos. E os jornalistas sentaram em cadeiras alternadas, dando um espaço maior de segurança. E a partir de agora, novas coletivas serão virtuais. Dados atualizados apontam 2.064 casos suspeitos e 234 confirmados de coronavírus no país. Há pessoas com coronavírus em 15 estados e no Distrito Federal. 54% dos casos confirmados são importados, ou seja, as pessoas se infectaram em outro país. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de confirmados com coronavírus. Rio de Janeiro e São Paulo registram transmissão comunitária, que é quando as autoridades de saúde não conseguem rastrear a origem da infecção. A média de idade dos infectados é de 40 anos. 18 pessoas estão internadas por conta da doença no país. Em todo o mundo, há mais de 153 mil casos confirmados e 5.735 mortes por coronavírus. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, destaca que crianças e jovens também ficam doentes com o novo coronavírus. Mas o grupo com maior risco de morte é a terceira idade. O adulto idoso é o que é mais vulnerável. Isso não significa que as crianças não fiquem doentes e que os jovens não fiquem doentes. Para enfrentar a pandemia do coronavírus, o governo vai contratar 2 mil leitos de UTI de forma emergencial. Os 200 primeiros começam a ser distribuídos nesta terça-feira. Em outra frente, o Ministério da Saúde liberou 432 milhões de reais para estados e municípios. Outra medida que deve ser adotada pelo governo nos próximos dias é a proibição de exportação de equipamentos usados em leitos de UTI e a convocação de médicos aposentados e estudantes de medicina para atuarem como voluntários. Estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, estudantes de fisioterapia, vai haver uma convocação para que esses estudantes, no último ano da sua gradação, se coloquem, se inscrevam nos municípios, nas secretarias municipais de saúde, como voluntários, eles poderão, receberão uma autorização do Ministério da Saúde para desempenhar atividades acessórias à assistência. O Ministério da Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe não procurem os hospitais e busquem informações no telefone 136. Segundo o secretário-executivo da pasta, todos os casos graves no país serão investigados para saber se é coronavírus. Quem é paciente suspeito, quem viajou, quem teve contato com paciente que viajou, vai continuar sendo investigado. Os casos graves, independente de ter viagem, vão ser investigados. Os casos ambulatoriais nas unidades sentinelas vão ser investigados.